Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje vamos falar de eleição. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro. Mais de 8 milhões e 600 mil pessoas estão aptas a votar aqui no Estado. E é sobre este processo que nós conversamos agora com a diretora-geral do TRE Paraná, Solange Vieira. Ela que é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e tomou posse como servidora no TRE em 1988. Em 2021 foi designada secretária de Planejamento Estratégico e de Eleições, função que exerceu até ser nomeada para a diretoria-geral do Tribunal. Seja muito bem-vinda, Solange. Obrigada, muito obrigada. Eleições, né? Uma das principais iniciativas do nosso processo democrático aqui no Brasil. E para essas eleições a gente tem um desafio a mais, uma missão que o TRE Paraná assumiu, fazer um processo inclusivo. É um grande foco de vocês para as eleições deste ano. Qual que é a importância da gente ter eleições cada vez mais inclusivas? É uma preocupação já antiga do TRE, mas que ganhou o foco e o destaque agora em 2024. É bem isso, né? É trazer as pessoas com deficiência a participar desse processo eleitoral. Mas é participar no sentido de trabalhar mesmo, de fazer parte integrante de uma mesa receptora de votos, daquele processo que tem ali, ou então nos auxiliar enquanto coordenadores de acessibilidade, ou então auxiliar o coordenador de acessibilidade, tornando essa acessibilidade uma forma mais tranquila para todos os eleitores. O convívio, a necessidade de participação e de inclusão, de fazer com que eles trabalhem. Não é só ajudar, não é esse o objetivo do TRE, não. É fazer com que trabalhem mesmo. E vocês têm um grande exemplo, né? Vocês têm aí uma voluntária que trabalhou com a Universidade. E que fez esse convite para toda a população, né? Inclusive a Pietra é a nossa embaixadora. Ela tem, inclusive, percorrido o Paraná conosco para se apresentar também, né? Para que as pessoas com deficiência se identifiquem e a reconheçam também. Então, está sendo, assim, muito bacana e, inclusive, está tendo mais pessoas participando. Já, né, temos a Pietra, mas temos outras pessoas também que estão engajadas e fazendo a propaganda e trazendo mais pessoas para participar. Vocês têm uma preocupação de acessibilidade de uma forma geral. Então, incluir as pessoas com deficiência, ter locais de votação acessíveis, inclusive com o auxílio, né? Porque a gente sabe que o acesso à urna, ele é individual. Mas há um público que não consegue isso. Exatamente. Tem uma preocupação de votação que tem dificuldade de acesso e vocês têm essa preocupação, né? Nós temos dois públicos, né? Que é uma preocupação da justiça eleitoral como um todo. Nós temos as pessoas com deficiência que, no dia da votação, elas podem estar sendo acompanhadas por uma pessoa da família, inclusive lá na urna eletrônica e também pode digitar para essa pessoa os números. Isso é perfeitamente possível e consta em toda a legislação. Além do que, nós temos também uma preocupação com os idosos. Porque nós temos idosos que têm mobilidade reduzida. E para essas pessoas, eles também podem estar fazendo uso desse acompanhante na cabina. Então, os mesários estão orientados já para poder oportunizar esse direito, né? Que é um direito para o idoso. Dentro dessa política, ainda, o TRE Paraná tem uma iniciativa muito bacana, uma parceria com o Instituto Paranense de Cegos. Sim. Explica para a gente como é que isso funciona. Então, a ideia é levar a urna eletrônica até o Instituto para que essas pessoas com deficiência, antes do dia da votação, possam treinar. Para se entender, né? Com a urna eletrônica, com o procedimento, com o áudio, se precisar. Para quando eles chegarem no local de votação, eles ficarem bem tranquilos, porque têm condições de fazer a votação de uma forma acessível. Nos últimos anos, a gente vê o trabalho que vocês vêm desenvolvendo também com as pessoas que não são obrigadas a votar. Aqui no Brasil, a gente tem uma participação muito significativa, porque o voto é obrigatório, mas a gente tem aquela parcela da população que não precisa ir às urnas. São os jovens de 16 e 17 anos e também os idosos com mais de 70. E a gente vê que a campanha de vocês tem dado certo, porque aumentou de uma forma muito significativa a participação dos jovens e também dos idosos. Solange, dá o orgulho de ver isso aumentando. É muito importante, né? Eu acho assim que a partir do momento que você pode estar inserido no processo eleitoral, que é a partir dos 16 anos, se não houver uma campanha, um chamamento da justiça eleitoral, você não consegue engajar. Então, o nosso objetivo é sempre sim, já lá no final de prazo, quando nós começamos próximo do final de prazo, a primeira campanha que nós fazemos é assim, o jovem, você a partir dos 16 anos já pode fazer o seu título. Então, é uma campanha maciça para trazer realmente o jovem a ser inserido. E claro que a partir dos 18 anos ele pode ser um mesário. Então, é um objetivo nosso aí trazer, né? Desde os 16 até os 70 e mais, né? Porque nós temos visto aí que os idosos, eles estão participando. Houve um período em que os idosos não tinham interesse, mas a partir do momento que nós começamos a fazer uma campanha também de que o idoso, né? E ele veio, ele compareceu e você vê nas sessões eleitorais aí a prioridade. Tanto é que a questão da prioridade é assim, dos 80 anos, essa é a prioridade. Mas aí nós temos, né? Os 80, pessoas com deficiência e 60 anos. Então, veja que privilégio termos nas sessões eleitorais os idosos. Eu acho muito bacana. E a gente tem que aproveitar para fazer um alerta quando a gente falou dos jovens, né? Porque há um prazo para poder fazer o título de eleitor, mas tem pessoas que perderam esse prazo. Exatamente. E aí não conseguem emitir esse título, mas o prazo é reaberto. Exatamente. E aí o pessoal tem que ficar de olho, porque tem gente lá que está pendente na justiça eleitoral. E aí como é que faz, Solange? Explica para a gente. Nós tivemos o fechamento do prazo, que foi em maio, para poder fazer os preparativos para a eleição, mas nós reabriremos o cadastro agora a partir de 5 de novembro. A reabertura do cadastro significa que os nossos fóruns eleitonais estão abertos para fazer aquele atendimento presencial, mas também é possível fazer na formato online. Então tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. E algo que é importante a gente falar também, né, Solange, é que o voto não é obrigatório para quem tem 16 e 17. Mas a partir do momento que faz o título de eleitor e não comparece às urnas, isso traz dor de cabeça. Tem que comparecer, né? Tem que comparecer ou justificar depois, né? Porque senão fica com débito na justiça eleitoral. E como é que faz para resolver? Porque a eleição municipal e as chamadas eleições gerais que a gente tem, elas são eleições diferentes. Diferentes, exatamente. E na eleição municipal a gente não pode votar em trânsito, que é quando a gente informa a justiça eleitoral que se deslocou. Mas a gente tem as facilidades também da tecnologia para quem estiver fora do seu domicílio eleitoral, fora ali da cidade. Então, para as eleições municipais, né, tem a possibilidade de justificar a ausência do voto porque não está no seu domicílio eleitoral. O que nós recomendamos, né? Que o eleitor que esteja fora ou que vai saber que vai estar fora, que ele baixe o aplicativo lá do TSE chamado e-título. E no dia da eleição com esse aplicativo é permitido fazer a justificativa. Só destacando que ele tem que baixar antes, ele não consegue baixar no domingo e a justificativa pelo aplicativo somente é possível no domingo. Não faço justificativa no sábado e não faço justificativa pelo aplicativo na segunda-feira. E quando que é preciso ir até a sede da justiça eleitoral? Bom, aí depois disso, a partir de segunda-feira, após a eleição, aí já pode fazer a justificativa. Tem um período de primeiro turno que é até novembro e quem não votou no segundo turno é até dezembro, que vai ser amplamente divulgado aí nos meios de comunicação. E uma dúvida que é super comum, né, muita gente que acabou assim, estou em débito com a justiça eleitoral. Não justifiquei, mas eu posso votar nas eleições desse ano? Como é que funciona nesse caso? De que o título não esteja na situação de cancelado, porque assim, três eleições consecutivas, contando o primeiro e segundo turno, cancela o título. E se ele não regularizou, ele não vai conseguir votar, tanto que se ele chegar na sessão eleitoral com o título e o nome dele estiver lá impedido de votar, ele não consegue. Então, teria que consultar o site, é bom que consulte lá a nossa página do TSE, para verificar a sua situação. Se eu baixei o e-título, eu já consigo verificar a minha situação eleitoral pelo e-título também. Já está lá, né? Já está lá, sim, já, sim, já informa. Então, assim, se eu deixei de votar somente uma eleição, eu posso votar nessa eleição. Mas o nosso conselho é que verifique na página do TSE. Porque é muito ruim o eleitor chegar no local de votação com aquela expectativa de votar e ele não acompanhou a situação eleitoral dele, o título está cancelado e infelizmente ele não vota. Ele fica decepcionado, se sente decepcionado, mas assim, a verificação da sua situação eleitoral é de responsabilidade do eleitor. E aí, né, são vários momentos que pode ele verificar. Quando o cartório está aberto, pelo e-título, pelo aplicativo, pelo telefone. E é importante o planejamento também, né, Solange? Principalmente nesses últimos anos, a gente teve mudanças até, né, de sessões, de zonas eleitorais. Então, além de pesquisar sobre o meu candidato e quem eu acho mais adequado para votar nessas eleições, tem que estar de olho também nisso, né? Pesquisar se não mudou de local a votação, verificar qual que é o endereço. Tem que ter esse planejamento também, né? Tem, porque senão vai ter surpresa no dia da eleição. E assim, todos, né, que somos eleitores, que nos dirigimos aos locais de votação, a gente sabe que no período, naquele período, né, de início de votação, é um período mais tumultuado, porque, né, num primeiro turno principalmente, os mesários ainda estão também se entendendo naquele processo. Tiveram capacitação, mas eles estão se entendendo. Então, assim, o eleitor acaba ficando um pouquinho na fila, quando ele entra na sessão eleitoral, ele tem a surpresa de que ele não pode votar porque o seu título estava numa situação de cancelado, ou suspenso, né, que tem uma condição de suspenso. Então, a gente pede, sim, que o eleitor verifique. Não, é rápido, é um processo rápido, entra no site, digita o número do título, tem alguns dados, ele já fica sabendo se ele está apto a votar no dia da eleição. E vale sempre esse planejamento, né? Ah, com certeza, com certeza. E acontece muito, assim, das pessoas deixarem para ver isso no dia, e aí lugares que mudaram, né, a gente tem que ir em Curitiba, por exemplo, algumas escolas, algumas zonas que saíram de escolas, né, e foram para outros locais. Sim. Tem gente que vai lá no antigo endereço e acaba correndo no dia? Então, nós temos lá dentro da nossa logística, né, alguma precaução de pelo menos uma semana antes desses locais que tiveram alguma alteração, nós colocamos uma faixa, né, no local, mas é muito comum do eleitor ser surpreendido e chegar no local de votação com aquela expectativa de votar e é uma expectativa frustrada, porque ele fica sabendo ali que realmente ele não pode votar. E no domingo da eleição ele não consegue, às vezes, nem saber por quê, porque o site do TSE está congestionado, o tribunal não está com as zonas eleitorais abertas para atender eleitor, né, as zonas eleitorais estão para atender o processo da votação. Então, ele só vai realmente saber o porquê só depois que passa a eleição, na segunda ou na terça, né. E se a situação dele está cancelada no primeiro turno, ele também não vota no segundo turno, porque, como eu falei, só reabre o cadastro em 5 de novembro e é ali que ele vai ter a oportunidade de regularizar. Isso porque, né, lembrando que aqui a gente tem, neste ano, as eleições primeiro turno em 6 de outubro, segundo turno nas cidades onde houver, no dia 27 de outubro, último fim de semana do mês. Então, o pessoal tem que estar atento a isso também, né. Então, se eu não conseguir votar no primeiro turno, eu não vou conseguir votar no segundo turno. Então, eu só vou conseguir regularizar a minha situação eleitoral a partir de 5 de novembro. Biometria. É uma dúvida muito grande das pessoas. A gente sabe que algumas não têm o cadastro completo biométrico, né, tem aquele cadastro parcial. Essas pessoas podem e devem votar. Podem e devem votar. Então, claro que a nossa expectativa é que todos os eleitores sejam reconhecidos, né, naquele momento pela biometria. Mas tem algumas situações que são peculiares do próprio eleitor, né, questão de biometria. Então, esse eleitor, ele se dirige ao local de votação, ele vai estar portando o título de eleitor dele, um documento com foto, um documento oficial com foto. E aí, o presidente mesmo, né, ele tem que fazer esse procedimento de tentar fazer a coleta, né, das digitais. Não conseguiu, existe um procedimento ali que o mesário faz para que esse eleitor possa votar. Ele, constando no caderno de votação, ele vai votar sim. Tá certo. A gente vai falar mais disso, mais de tecnologia também nas eleições, mas daqui a pouquinho. Tá bom, tá bom. Paraná em Pauta Entrevista vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio a diretora-geral do TRE Paraná, Solange Vieira. Solange, a gente estava conversando e você me contou que entrou lá no início, né, da estruturação, né, do nosso, da retomada do nosso processo democrático na justiça eleitoral em 1988. E você acompanhou também a transição, né, do processo que ele era manual, em cabinas, né, de papelão, com voto ali, né, com urna de lona. Exatamente. Para as urnas digitais. É isso. O que mudou? Qual a importância da gente ter um processo digitalizado, descentralizado hoje, né? Você que atuou lá, né, como funcionária, como servidora desde o início. Então, acho que a primeira questão foi o reconhecimento da necessidade de implantar tecnologia na eleição. Como eu disse, nós temos aí um eleitorado em torno de 156 milhões de eleitores. E o processo da votação, ele acontece das 8 às 5 horas. E a questão da cédula, né, além de fazer com que o eleitor ficasse muito mais tempo no local de votação, e depois disso nós tínhamos que fazer aquela contagem manual, e aí era um contingente de pessoas, era, assim, o uso manual, né, então propiciava, né, uma... Tinha uma contagem, uma conferência. Uma contagem, conferência, que levava 4, 5 dias. Então, assim, era um processo muito demorado, muito moroso, custoso, custoso também. E aí, já o TSE, a Justiça Eleitoral, já estava estudando uma forma de trazer a tecnologia para facilitar a vida, tanto, né, da Justiça Eleitoral, como dos eleitores principalmente. E aí, em 1996, nós tivemos aí a urna eletrônica, e ela só veio nos maiores municípios naquela oportunidade. E, claro, que foi, assim, né, um divisor de águas e um desafio, tanto para a Justiça Eleitoral, quanto para o eleitor também. Mas aí teve toda, né, uma conscientização, tivemos, assim, Justiça Eleitoral, partidos, candidatos, né, todos mobilizados para fazer com que desse certo também, porque haveria, assim, um ganho muito grande, não para a Justiça Eleitoral, mas para a sociedade. E aí fomos fazer, né, a primeira eleição municipal, né, em 1996, na urna eletrônica. E, assim, foi superado, foi superado, houve um reconhecimento. E eu digo para vocês, assim, enquanto servidor, enquanto partícipe desse processo eleitoral, que não tem emoção maior, que depois das 5 horas da tarde, sai o boletim de urna. Então, ia tudo feito numa urna eletrônica, num processo eletrônico em que ninguém colocou a mão. Então, foi assim, a urna eletrônica nada mais é do que uma máquina de calcular, ela vai calculando os votos, ela não é ligada à internet, né, então, assim, o que as pessoas, assim, falam muito é porque imaginam que ela esteja ligada à internet. Se você tem um equipamento que não está ligado à internet, ele não está no mundo. Então, sai o boletim de urna, grava o resultado, aí depois que saiu o boletim de urna, nós pegamos a mídia que sai da urna e levamos para a transmissão. Então, o mesmo resultado que eu tenho aqui no boletim de urna, que já saiu o mesmo resultado que eu tenho, que eu mandei lá para, né, para divulgação e tal. Então, é um processo bem seguro, bem transparente e muito eficiente. Tanto é que o eleitorado vota desde 1996, a sociedade já ratificou, ela reconhece, ela conhece e ela aceita esse processo. E é um processo que vocês fazem aberto para garantir o acompanhamento de toda a sociedade. Então, a gente teve recentemente também o processo de carregamento das mídias. E a gente tem até estudantes acompanhando, né, pessoal de universidade fazendo isso, em que são inseridos os dados ali, né, dos candidatos, as urnas são testadas, fechadas. Ali, na véspera das eleições, a gente tem também aquela reunião em que a imprensa e também os representantes dos partidos, dos candidatos e outras entidades civis participam. Tem a zerésima, né? A famosa zerésima, né? Explica para a gente o que é isso. A zeríssima, né? Exato. Exatamente, a zeríssima, mas a zerésima. Então, é um esforço da justiça eleitoral no sentido de tornar tudo transparente. E ele é transparente, porque tudo que nós fazemos, cada passo que nós fazemos na justiça eleitoral em relação ao processo eleitoral, ele está devidamente descrito nos normativos. Então, se você pegar o normativo do ato gerais, né, que é a resolução 23.376, ela diz exatamente como que eu tenho que conduzir cada passo do processo eleitoral. E cada passo do processo eleitoral, ele é público sim, tem os chamados legitimados, né? Que são as pessoas que podem estar a qualquer momento lá conosco, que são os partidos candidatos, as coligações, o Ministério Público, a OAB, a imprensa. Então, tudo que nós fazemos, assim, nós tornamos públicos, nós baixamos editais, mas a gente não se contenta só com isso. A gente procura os meios de comunicação para poder tornar, né, público. Olha, pessoal, nós vamos fazer, né, agora a cerimônia da geração das mídias, a carga lacração, aí na semana da eleição tem o transporte das urnas, elas vão chegar no sábado, elas vão estar lá, vai ser feito, né, nós vamos ligar a urna para verificar. No domingo é todo um processo transparente, um acompanhamento. Então, existe sim um processo que é todo validado, não é, não se inova muita coisa nas eleições. Se você pegar a resolução de 1996 do Atos Gerais e trouxer para 2024, você vê que todos os procedimentos estão lá com alguma adaptação por causa da parte tecnológica também, porque, como eu falei, nós não podemos abandonar a parte da tecnologia. Jamais. Não podemos, não podemos. E a Justiça Eleitoral também se atualizou. A gente tem hoje novas ferramentas digitais. Então, a gente tem também, né, claro, o e-título que a gente já citou aqui, a gente tem as urnas eletrônicas que tem biometria, mas a gente tem também o acompanhamento por aplicativo. Como que funciona isso? E são dois aplicativos nessa noite. Nós temos o, acho que talvez o mais acessado hoje é o Divulga Can de Contas. O Divulga Can de Contas você tem acesso ao candidato, a foto dele, ao quanto ele vai gastar, né, isso está lá, o nome de urna dele. E lá, muito próximo, né, no dia da eleição, realmente nós vamos ter o aplicativo do Resultados, certo? Então, ali, quem tem interesse vai acompanhar exatamente a votação lá do caso do prefeito, do vereador e a oportunidade de verificar o Brasil todo também, né? Isso que é o mais bacana. Você entra no Paraná, entra em São Paulo, Santa Catarina e você vai tendo em tempo real o resultado. Então, a hora que nós transmitimos, né, do nosso local de votação para o TSE, já vai, né, cai no nosso sistema, mas também vai para o resultado. E claro que a gente está num momento de evolução da sociedade também, com novidades tecnológicas. A gente tem uma preocupação desde as últimas eleições também com o combate à desinformação, a fake news, o uso de tecnologia, né, como inteligência artificial. E tem um aplicativo voltado a isso, porque, é claro, que como população não é possível a gente verificar tudo, estar atento a tudo e vocês têm, então, um aplicativo para ajudar a população nesse caso, que é o Grália Confere e é importante também, né, Solange? Então, é mais uma ferramenta também, né, de tornar acessível ao eleitor, saber se aquilo que está sendo veiculado é verdade ou não. Então, se veja, nós temos aí muitos candidatos, né, a campanha, são muitos candidatos para poucas vagas, né, isso é uma realidade, né, então, os candidatos... Tem gente que até brinca, né, que ou você conhece um candidato, um vereador, você tem um amigo que conhece, mas todo mundo tem ali um conhecido, né? Exatamente. E a eleição municipal, ela é muito próxima do eleitor. Então, ela propicia, né, essas questões da desinformação. E a justiça eleitoral vem, sim, assim, investindo bastante e fazer com que o eleitor, pelo menos, tenha o conhecimento se aquilo é verdade ou não. Para ele ser livre, né, para ele poder fazer a sua escolha livremente, sem essa interferência que é a desinformação. Né, num passado aí nós tínhamos outras interferências no eleitor. E agora, digamos assim, né, de 2018 para cá, a gente tem mais essa interferência chamada desinformação. E a justiça eleitoral vem combatendo no sentido de fazer com que o eleitor consiga, diante de tudo isso, né, fazer com que ele consiga escolher o seu candidato. E, claro, que vocês são uma justiça, a gente até falava nos bastidores aqui, é mais próximo da população. E vocês têm criado mecanismos para estar mais pertinho, inclusive... Com certeza, com certeza. A evolução aí da nossa sociedade. Vocês têm agora um podcast que o nome, gente, é uma graça. Pode crer. Pode crer. Explica para a gente. É mais uma das ferramentas para que a gente possa chegar perto do eleitor, né. Nós tentamos assim. Quando nós temos o nosso fórum aberto, é aquele eleitor que vai no presencial conversar conosco, né. Mas, assim, a gente precisa se entender nessas tecnologias e aproveitar. Eu acho que tem que aproveitar esse meio de comunicação. E é uma forma de que a gente chega e vai trazendo as informações. Principalmente agora, são questões da eleição. A partir de novembro, a gente vai trazer outros temas para o eleitor de interesse, né. Além do que, nós temos também ido, assim, onde o eleitor, né, no caso de difícil acesso. Então, a gente tem uma van preparada também para fazer o atendimento. Então, é uma justiça, sim, que ela fica muito próxima da sociedade. Nós movimentamos muito, né. Nós movimentamos eleitorado no final de prazo. Nós movimentamos agora mesários. Para você ter uma ideia, a justiça eleitoral do Paraná vai trabalhar com 140 mil pessoas que não são do TRE. São voluntários, né. São os 109 mil mesários, são os secretários de prédio que ficam nos locais de votação recebendo o eleitor. E, assim, a partir das 8 horas, os 8 milhões e 600 mil eleitores. Então, nós somos muito próximos mesmo, né. Vamos aproveitar para a parte prática agora? Vamos. Porque a gente faz isso a cada dois anos, mas sempre tem dúvida, né. Estou indo para o local de votação. De que maneira eu posso me manifestar? Pó de camiseta, pó de bóton, pó de adesivo. Como é que fica o carro no local de votação? Então, o que é permitido é a manifestação individual do eleitor, né, com esse uso das vestimentas, que a gente chama, né. Que é a camiseta, o boné, o bóton. Então, eu posso me dirigir ao local de votação estando com a camiseta, mas eu tenho que ficar silenciosamente, me dirijo, fico na fila, entro na sessão eleitoral, voto e saio do local de votação. A questão do carro parado, essa é uma questão que pode sim caracterizar algum meio de uma propaganda, né. E aí, pode ser que haja uma denúncia lá para uma das zonas eleitorais e o juiz eleitoral ou o Ministério Público podem, né, serem acionados e comparecer no local de votação. E famílias, né, tem gente que faz isso em evento de família, as eleições ocorrem sempre num domingo. Se eu tenho uma família numerosa, eu tenho que ter cuidado com isso? Porque se eu tiver todo mundo, por exemplo, com a camiseta do candidato, pode ter problema. É, a lei fala em manifestação silenciosa, né, sem aglomeração. Então, claro, né, quando as pessoas chegam ao local de votação, nós não temos como identificar se é uma aglomeração propositada ou se é um grupo familiar. Então, assim, vai depender muito de como que o, né, como que eles se portarão no local de votação. A gente sempre fala que é uma manifestação individual, né, silenciosa. Então, se perceber que pode se caracterizar o contrário disso, daí pode ter uma atuação aí do juiz eleitoral, do promotor ou até do presidente de mesa ou do nosso secretário de prédio. Santinho, pode ou não pode na véspera da eleição? Santinho, não pode. Não pode, tem que ter cuidado. Não. Uma novidade que a gente tem também, bem recente, né, tem sido usada nas últimas duas eleições, é aquelas bandeirinhas que ficam em pontos públicos da cidade. Ah, sim, a gente tem visto bastante, né? É, ela é muito utilizada, ela é uma propaganda permitida, mas como é que fica aí na véspera das eleições? Até que momento elas podem ser usadas? Elas podem estar em pontos públicos da cidade no domingo de eleição? Não pode. Caracterizada como boca de guia, não pode. Não pode. Tem, na legislação, inclusive, né, ela diz exatamente qual é o período que se pode fazer propaganda, qual é o período que é permitido o alto-falante, né, porque temos isso também. Mas também a proibição, né, tem as proibições e aí os partidos, os candidatos, eles estão bem cientes disso e eles sabem que a justiça eleitoral no sábado e domingo vai atuar mesmo, que os juízes eleitorais estarão a postos de sábado e domingo, o Ministério Público também. Então, assim, o dia da eleição é um momento que é para o eleitor. Ele é dedicado ao eleitor. E o eleitor não pode ter, assim, né, nada que faça com que ele seja, assim, digamos assim, atrapalhado nesse direito de votar. Então, a propaganda, ela é permitida até um período, os candidatos sabem disso e qualquer excesso que seja cometido no sábado e domingo, a justiça eleitoral vai atuar. Tá certo. Solange, muitíssimo obrigada por ter vindo até aqui, compartilhado todo o teu conhecimento conosco e volte trazendo novidades da justiça eleitoral. Ah, muito obrigada. Voltarei sim, obrigada. Obrigada. Paraná em Pauta Entrevista fica por aqui, você pode ver eixo e outros programas no nosso canal no YouTube e, claro, conferir os nossos bastidores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Paraná em Pauta Entrevista